A Polícia Civil de Humarama prendeu dois homens, um de 26 e outro de 25 anos. A prisão aconteceu após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência, onde os suspeitos moravam. O imóvel está localizado na rua Itu, no Jardim Primavera, aqui em Humarama. O mandado de busca e apreensão foi expedido no âmbito de uma investigação da Polícia Civil no combate ao crime de tráfico de drogas. Para se chegar até a prisão destes traficantes, investigadores da Polícia Civil aqui de Humarama monitoraram o imóvel por cerca de 30 dias. Quando eles entraram na casa, acabaram realizando, além de outros pertences, a apreensão de 190 gramas de maconha. Além deste entorpecente, os policiais encontraram ainda diversos equipamentos do Exército Brasileiro. Um dos presos acabou assumindo a propriedade da droga, mas disse que os materiais do Exército Brasileiro pertencem a uma terceira pessoa, que não estava na residência no momento da abordagem. Segundo os dois presos, esse terceiro indivíduo já trabalhou no serviço militar, por isso ele tinha estes materiais em casa. Ele também seria morador da residência. Os dois homens que estavam no local foram encaminhados para a delegacia de Humarama, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, e seguem presos até o momento. O Poder Judiciário ainda não analisou a prisão em flagrante, o que deve acontecer nas próximas horas. Os dois homens já possuem passagens pelo mesmo crime, o de tráfico de drogas. O Poder Judiciário ainda não analisou o mesmo crime de tráfico de drogas. O Poder Judiciário ainda não analisou o sentido das quaisquer qual caridade implementação, que sim a suaoa é sin에게 suja. Nos anos últimos meses, o mais é possível financiar. E o Poder Judiciário ainda não analisou o caso do aspecto do mercado de dovry,